O ministro da Fazenda Guido Mântega deve deixar claro em discurso em Washington a sua insatisfação com o apoio do FMI às políticas monetárias em países avançados e deve reinterar a disposição do Brasil em adotar medidas para conter o fluxo excessivo de entrada de capitais no país por conta dessas políticas. Mântega, que participa da reunião do G20 e do encontro de primavera do FMI e do Banco Mundial, deve fazer seu encontro amanhã. No entanto, o texto já foi antecipado nesta sexta-feira e está publicado no site do FMI. Para o ministro, o Fundo Internacional tem dado forte apoio às políticas monetárias de países avançados, mas tem sido relutante em apoiar medidas defensivas que alguns emergentes são forçados a adotar em resposta aos efeitos dessas políticas.